oi pai especial que é importante deixar o like compartilhar com as pessoas se inscreva no carro que é importante e ativar sim para perder nenhum vídeo nunca porque todo junto à postão vídeo e é sempre a noite da galera de uma passadinha aí quando o youtube não notificar os vídeos né Dê uma passadinha aí que os vídeos vão estar ligados aí no canal Então no vídeo de hoje nós vamos jogar aqui em conta de inscritos aqui, como vocês podem ver E o dono dessa conta aqui é o Guilherme, só sal pra você, mano, tamo junto, muito obrigado pela confiança E vai ser uma notícia bem triste, tá galera? Porque eu ia fazer a evolução nessa conta aqui, aí tinha uns caras aí, acho que é uns dois caras que jogam na conta dele Aí, olha, também eu enrolei, né, enrolei, porque eu não tava em casa, infelizmente, né, pra fazer a evolução nessa conta Aí fica, acho que foi umas duas semanas esperando, né, esperando Aí eu perdi a evolução dessa conta, só upei, só umas coisas, acho que foi montaria e foi o tempo Mas foi bem bacana mesmo e foi com a ajuda dos eventos ilimitados, né Então vem bastante prêmio mesmo e a gente upou pelo celular, tá gente, a gente upou pelo celular Então foi legal mesmo, muito obrigado pela paciência aí e nós vamos estar mostrando a conta dele, né Aí eu vou editar, galera, com o vídeo que eu gravei, tá, que é upando as coisas que foi tempo e montaria Deu bastante FC e foi legalzinho mesmo, então fica até o final que vocês vão ver o ZUP bem legal aqui nessa conta que eu fiz Não foi pouco, né, foi pouco, porque tinha bastante coisa nessa conta e não tinha como eu fazer tudo pelo celular, né, infelizmente Mas se eu fizesse ia dar um conteúdo bem legal, ia ser bem top mesmo pra vocês verem aí Mas felizmente nós vamos ver só o FC da conta, ó, e a conta tá bem topzera mesmo Como vocês podem ver E fique ligado, galera, que eu quero trazer jogos pra vocês aqui, vídeos de Free Fire e tudo mais Eu espero que vocês me acompanhem, né E aqui embaixo na descrição, galera, vai tá minhas redes sociais Vai tá o Facebook, vai tá o... o Instagram, né, o Instagram E vai tá aparecendo aqui, ó, a imagem deles, então segue eu lá, galera, dê uma moralzinha lá e vão nessa Aí a conta dele tá bem topzera mesmo, como vocês podem ver, ó Então, eu não vou mostrar muita coisa não, porque eu vou editar a segunda parte Acho que tem uns dois... uns dois videozinhos pequenos pra editar E pra não ficar muito longo e chato pra vocês Eu vou tá... vou tá editando e deixando em silêncio, né Vou acelerar também, então vai ser um vídeo de... acho que sete minutos, por aí Sete, oito, até nove, acho que de dez não passa, não Então deixa eu ver, olha só, mano Se eu não me engano... é, ele já gastou, né Porque essas pedras aqui, ó, essas pedras aqui só conseguem gastando, se eu não me engano Deixa eu ver uma coisinha... é... pelo jeito ele gosta mais de atributo, né Ele gosta mais de atributo, ele curte bastante E o que vocês acham dessa conta aqui, galera? Tá boa mesmo? Deixa eu ver... Deixa eu ver... tá legal, hein, mano Tá bem interessante mesmo E o atributo dela tá muito alto mesmo, véi Olha só, dezessete kk, né Dezessete kk essa conta tem, tá, galera O atributo dela tá muito top Aí ativou tudinho aqui, ó Como vocês podem ver... é, tem bastante figura, né Tem bastante Aqui as pontas aí estão todas ativadas Tá bem interessante mesmo essa conta, hein, mano Tamo junto, parabéns aí Deixa eu ver aqui a... a... o pet, né Depois eles vão ver a montaria, né O pet... tá bem legal Ó, esse pet aqui é muito louco, mano Se vocês quiserem, galera Dê uma jogada com esse pet aqui que eu nunca joguei, tá Eu nunca joguei com esse pet aqui E deve ser muito top jogar com o pet, com esse pet, né Então... se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, tá E deixa o like, deixa o like Já vendo até aqui o vídeo Se vocês quiserem que eu jogue com esse pet aí Que eu nunca joguei, tá, galera Nunca joguei, nunca gravei Então... vamos nessa Praticamente eu sou novato, né Não novato, né Não novato Ó, tá perto aqui de upar novamente, ó Interessante mesmo Se você quiser, mano Que eu faça uma... uma evolução nessa conta aqui Porque eu perdi a primeira, né Infelizmente Se você quiser, mano Só juntar aí os índices Ou caso você precisar de ajuda Eu vou tá ajudando aí, mano Então tamo junto Deixa eu fazer só uma coisinha aqui Tá completada E desculpa, a gente tem um barulho de fundo, galera Porque tem um carro aqui Infelizmente Ó, falta essa aqui Ó, bem interessante, hein, mano Fazer esse besouro aqui, se eu não me engano Acho que ele só gasta só... as azul, né As azuis Então vamos nessa... eu acho que não, nem lembro direito Mas tudo bem Ó, tem bastante coisa legal aqui Interessante mesmo Agora bora ver aqui as runas As runas, ó, tá bem top Já tem essa aqui, ótima, excelente Então eu acho que só, né Os cara gastou tudinho Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na cabine aqui E acho que os cara Gastou tudinho mesmo Deixa eu pegar isso aqui, ó Porque eu acho que eles esquecem, né Então vamos pegar Vamos pegar Tem umas coisinhas aqui Interessante, ó Tem essa pulseira aqui Nível 5, ó Excelente essa pulseira, hein Que pena que ela é muito cara Pra renovar E caramba, mano Outra coisa que esse cara tem, véi 11k, mano Tá prega, mano Nunca vi isso tudo na minha vida, mano Mas tudo bem Ó, tem bastante coisa aqui Interessante, ó Como vocês podem ver Então vamos nessa Se quiser aí que eu grave aqui novamente É, gravar novamente não, né Se você quiser aí que eu Faça uma evolução nessa conta, mano Só juntar aí Se precisar da minha ajuda também Vou tá ajudando aí Deixa eu guardar aqui as coisinhas aqui Isso aqui, isso aqui Desculpe aí, mano Se eu tiver mexendo, né Sem autorização Mas eu tô guardando as coisas, né Vamos guardar aqui Isso aqui eu vou deixar Ah, vou deixar assim, né E depois ver E depois ver Então vamos nessa, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Eu não vou encerrar o vídeo por aqui Vou fazer uma edição aí Com o vídeo que eu já fiz nessa conta, tá Então fica o vídeo É muito top É, foi bem legal É, foi bem legal mesmo Nós zupou bastante Nós pegou bastante os eventos, né E olha só que legal Interessante Nós pegou bastante os eventos limitados, galera Porque nós zupou Tipo assim, ó Nós zupou aqui, ó Nós zupou E veio esses prêmios Então fique ligado aí Eu vou fazer edição Compartilha com o Geral Me segue nas redes sociais E me apoie pra trazer vídeos novos, galera Porque The Detang tá complicado, mano The Detang tá complicado mesmo Mas me apoie aí Se vocês jogam um joguinho aí Que é bem interessante mesmo Deixa aqui nos comentários, tá Então me apoie aí Vou editar o próximo Vou editar a continuação do vídeo Então vamos nessa Compartilha com o Geral Já deixa o like Muito obrigado pela confiança, Guilherme E valeu E a nós E fui! 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri